Olá meninas, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu trago algumas diquinhas do que fazer no dia dos namorados. Eu sou muito apaixonada pelo dia dos namorados, eu adoro. Acho uma data super especial, super fofa pra curtir com quem você ama e tá perto ali, né, comemorando esse dia tão gostoso e tão fofo, né meninas? Às vezes não é nem o valor que você dá no presente ou no que você vai fazer. Mas só de estar com a pessoa ali do seu lado isso já fica especial, né? Se você quer ver as diquinhas que eu vou dar hoje, é só continuar assistindo o vídeo. Bom meninas, primeiro eu quero pedir desculpa pra vocês. Se eu estiver falando um pouco baixo é porque são 1h44 da manhã e eu tô aqui gravando o vídeo porque amanhã eu vou sair o dia inteiro, na quarta. Vai dar tempo de gravar, então eu queria gravar pra já liberar pra vocês. Ah não, eu tô atrasada, né? Então eu tive que correr mesmo. Então se eu falar um pouquinho baixo nesse vídeo, me pediram na fanpage algumas diquinhas. Vocês me pediram também dicas de presentes e tudo. Tem lá no blog que eu fiz um post sobre isso. Mas o que fazer no dia dos namorados eu achei mais legal a gente gravar um vídeo. Eu gravar um vídeo, né? Eu tô há quatro anos com vida e cada dia dos namorados, assim, pra mim é muito especial. Homem não liga tanto, né? Vocês sabem como é homem. Eles não ligam muito. Não tô generalizando que nem diz o vida. E infelizmente esse ano cai no dia da abertura da copa. Então já viram, né? Eles vão trocar com certeza, gente, pelo futebol. Tem gente que vai comemorar no dia 11 ou no dia 13. Eu vou comemorar no dia 11, meia-noite. Vou dar algumas diquinhas pra ter o que fazer no dia dos namorados. Vou dar dicas que pode gastar mais e pra quem não pode gastar tanto. Ou quer fazer uma coisa mais especial, sem filas, mais reservada. Vai ter pros dois gostos, né? A primeira diquinha que eu dou pra vocês é a que eu mais gosto e a que eu mais esperava, assim, chegar, sabe? É fazer um prato pro seu amor, um prato bem lindo, assim, uma coisa bem gostosa, uma coisa que ele goste. Pode ser simples ou pode ser, tipo, uma coisa, nossa, super elaborada. Você decide, assim, ver o que a pessoa gosta, né? O que o seu companheiro ou companheira gosta. Faça pra ele, sabe? Eu acho tão lindo você tá ali com todo carinho, se empenhando, cozinhando pra pessoa que você ama. Essa dica é mais pra quem tem liberdade na casa, né? Dos pais ou da sogra pra ter algum lugar pra fazer, né? Ou pra quem já é casado. Quando eu namorava com vida, a gente invadia a casa um do outro. Conversava com os... Eu conversava com a minha sogra, com o meu sogro, invadia a casa dele. E eu e o Vida não gostamos nada disso. Por isso que a gente sempre prefere fazer em casa. Uma vez eu combinei com a minha sogra, entrei na casa dele, assim, e enchi o quarto dele de bexiga vermelha no teto. Coloquei uma mesa, assim, no meio do quarto. E enfeitei bem bonito e fiz um macarrão que ele amava na época, porque eu não sabia cozinhar muito. Então eu fiz um macarrão com molho branco. Foi super lindo, eu fiz uma caixa com cartas, dei um presente. Foi muito legal, eu não tenho mais fotos, infelizmente, mas foi um dia muito especial pra gente. Então essa é uma das dicas, você fazer um jantar, um almoço, pra quem você ama, com todo carinho. E pra quem quer gastar mais um pouquinho, tem disposição de enfrentar a fila, de estar ali... Porque, gente, é uma loucura, né? Dia dos namorados, qualquer data que você vai... Bom, é... Você pode levar a sua namorada pra jantar fora, gente. Olha que legal. Pra mim não é tanto, porque eu não gosto de pegar fila. Mas tem gente que gosta desse vucu-vucu. Reserva sua mesa antes do lugar especial pra vocês. Algum lugar que marcou alguma coisa pra vocês. Vai reparando o que ela vai falando. Vai pegando as dicas, gente. Porque isso dá super certo. Você também pode montar um café da manhã pra sua esposa. Já pensou? Ai, que tudo, gente. Eu acho super fofo. Uma vez o Thiago invadiu a minha casa também. Viu como a gente invadia a casa um do outro? No meu aniversário, acho que de 18 anos. Mas também é uma dica super fofa pra dia dos namorados, aniversário de casamento, aniversário de namoro, essas coisas. Ele conversou com a minha mãe e aí ele me acordou bem cedinho e já tinha preparado a mesa, gente, com a minha mãe. Então tinha fruta, tinha vários tipos de pães, tinha frios, tinha danone, tinha aqueles albinos, sabe? Descal, essas coisas. Tinha muita coisa. Eu lembro até hoje. Eu acho que eu tenho fotos. Eu vou deixar pra vocês. Foi muito especial pra mim e eu adorei. E assim, a minha mãe sempre apoiando. Então puxa o saco da sogra, conversa com a sogra antes, dá um presentinho pra ela. Que eu tenho certeza que ela vai deixar. Sorte sua, se você já for casado, vai ser mais fácil de fazer essa surpresa maravilhosa pra sua esposa ou pro seu esposo, não é mesmo? Eu acho bem legal também vocês fazerem um fundi. Eu acho super especial, mas é mais um jantar, né? Mas vocês podem fazer um fundi diferente. Na frente, assim, alugar um filme bem romântico. Vários filmes, fazer uma maratona de filmes. Favoritos de vocês que marcaram o namoro. Por exemplo, PS Eu Te Amo. Um Amor pra Recordar. Eu adoro a Nova Cinderela, que eu acho fofo. O Tiago não gosta muito, mas eu gosto. Tem vários filmes de romance. Então, assim, é bem legal vocês assistirem. E recordar o amor, assim, sabe? As fases especiais da vida de vocês. É, só fazer um fundi na frente da TV. É, assim, bem fofo, bem romântico. Com velhinhas pela casa. E também você pode levar a sua namorada no cinema. É uma coisa que também enfrenta a fila. Que também gasta mais dinheiro. Não é tão reservada. Mas o reservado tem que ficar para os casados, hein? Não se esqueçam disso. É levar a namorada pra assistir A Culpa é das Estrelas. Todo mundo tá falando desse filme. Levar a namorada pra ir no cinema. Comprar uma pipoca bem gostosa. Fazer um negócio bem legal. E vocês também podem fazer a maratona de filmes. Com pipoca, com chocolate, enfim. Já se vocês não quiserem fazer o fundi. Que dá um pouquinho mais de trabalho, né? Vocês também podem fazer um piquenique bem lindo. Bem gostoso e super romântico. Eu acho super lindo. Um parque bem lindo, bem verdinho. Eu tenho um pouco de vergonha, confesso. Mas eu vejo em filme e fico... Nossa, meu Deus, que coisa mais fofa. Leva umas almofadas. Decora bem bonitinho mesmo. Pra vocês dois, leva toalha pra colocar. Se não tiver aquela cesta de piquenique, tem aquelas cestas. Eu montei até uma cesta pra minha mãe no dia das mães. E eu tive a ideia que quando eu for fazer piquenique com vida, eu vou montar uma cesta daquela. Tá um pouco frio, né? E tudo, mas faz dentro do prédio, faz dentro do apartamento. Um piquenique bem lindo, gente. Não tem problema. Eu tenho certeza que a pessoa vai adorar. Porque você fez com carinho e com muito amor. E eu amo dia dos amores. Mas é que eu acho tão fofo e tão especial, né? Você ter uma pessoa do seu lado. Se você não tem essa pessoa, gente, não fica amarga nesse dia. Tem tanta gente que vai lá no Facebook pra reclamar, né? Não faça isso. Comemore o dia do amor. Comemore o dia do amor com seu irmão, com a sua mãe, com seu pai. Faz um jantar especial pra eles. Sabe? Curte esse momento. Faz uma coisa bem fofa, bem romântica, cheia de coração. Pra mostrar o amor que vocês têm por eles, assim. Eu acho isso super legal também. O ano passado eu comemorei o dia dos namorados com os meus pais. Porque o Vida tava trabalhando. Ele chegou bem tarde. Eu fiquei em casa com a minha mãe e com o meu pai. Comendo pizza. E a gente fez uma mesa bem bonita pra nós três. Foi super gostoso. Então, assim. Eu acho que a gente que tem que fazer o nosso ambiente. A nossa felicidade. E é bem gostoso isso. Bom, meninas. Eu vou contar agora um pouquinho dos nossos dias dos namorados. Pra inspirar vocês em algumas ideias. Nosso primeiro dia dos namorados. Ah, foi bem legal. O Vida me deu uma cesta de doce com pantufa. Super linda. Super linda mesmo. Eu lembro até hoje. E dois vestidos de frio. Que eu tinha até pouco tempo atrás. Mas eu dei uma engordadinha. E tive que não dar embora. Segundo o dia dos namorados. O Vida vacilou muito comigo. Ele não liga tanto pro dia dos namorados. Assim. Ele fala que a gente tem que comemorar todo dia. Mas pra mim é um dia especial. É muito especial mesmo, gente. Eu me arrumei toda pra gente ir pro shopping. Passar tarde no cinema. Porque de tarde era melhor. Porque não ia ter tanta fila. Tiago, eu ia mó assim, sabe? De boné. Deu uma raiva. Mas ele se arrumou bem bonitinho depois. E ele só me deu uma caixa de bombom. Assim, gente. Não é o valor. Mas ele me deu uma caixa de bombom com o próprio papel. Sabe aquele papel que vem? Da embalagem. Daquilo. Uma carta até com rebarba, gente. Ai, eu fiquei com uma raiva. Fiquei triste, sabe? Daí ele falou, mas você falou que não importa o valor e tudo. Mas, gente. Não é o valor. Mas sim o carinho que você tá tendo por aquela pessoa. E dedicação. Você fazer tudo com carinho e fica tudo mais bonito. Se você não tem dinheiro, vocês compram uma caixa assim, ó. Assim, ó. É um real uma caixa dessa, gente. Um real. Então você coloca bombom aqui dentro. Faz frases pra sua namorada, pro seu namorado. Coloca foto de vocês. Que é bem baratinho foto também. Então eu acho isso super legal. Agora não vai me dar uma caixa sem embrulho e ainda com a carta com rebarba. Pelo amor de Deus. Eu também não lembro que eu dei pro vida no segundo ano de namoro. Eu nunca lembro que eu dou. Eu sempre lembro que eu recebo. Mesmo que eu faça com tanto carinho, com tanto amor. Mas eu esqueço mesmo. Nem ele lembra. Terceiro dia dos namorados foi o dia dos namorados que a gente ia casar. Que foi o ano passado. Foi super legal. E aí a gente veio pra nossa casa, que já tava pronto o nosso apartamento. E esse quartinho meu era vazio. O que que eu fiz? Eu fiz um piquenique aqui dentro. Viu como dá pra fazer? Eu arrumei um cantinho com cobertor, essas coisas. Coloquei almofadas. E fiz uma mesinha com marshmallow, coraçãozinhos. E a gente comeu McDonald's. Porque eu sou apaixonada por McDonald's. E como a gente não tava podendo gastar, né gente? Que a gente ia casar. Ele não me deu presente. Nem eu dei presente pra ele. A gente só fez a surpresa mesmo. E foi super gostoso. Eu dei uma carta pra ele com fotos. E ele também me deu uma carta. Foi bem legal esse dia dos namorados. E eu não esqueci. E o dia dos namorados desse ano. Eu tô pensando em fazer uma noite de fundir pra gente. Bem legal. Eu vou compartilhar tudo com vocês aqui no canal. E eu tô bem ansiosa. Porque é o nosso primeiro dia dos namorados casados. E eu tô muito, muito, muito feliz. Que é mais uma data que a gente tá comemorando juntos. Então é isso, meninas. Se você quer ver o vlog do nosso dia dos namorados. É só se inscrever aqui no canal. Pra vocês não perderem a data que eu vou colocar. Pra gente fazer na quarta-feira à noite mesmo. A gente decidiu isso. Que na quinta vai ser o jogo da abertura. E a gente vai assistir o jogo lá na minha sogra. A gente vai fazer um churrasco. E eu vou levar vocês comigo também. Eu libero tudo no final de semana. Tá bom? Então é isso, meninas. Se vocês gostaram das dicas. E meninas também, né? Cliquei no gostei aqui embaixo. Foi umas coisas bem simples, meninas. Pra todo mundo poder fazer. Mas tanta coisa legal pra se fazer. Curtir o dia juntinhos. Simplesmente isso, gente. Viu como é bom fazer o diário do casal? Porque você nunca vai esquecer esses detalhes. Então é isso, meninas. Um grande beijo. E até os próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho